Vambora! Jogando Fortnite 5 da Xbox Série X! Hoje vai de Ferrari, acabei de pegar ela. A única coisa que eu fiz nela por gate foi colocar uma roda, cara. Pneu slick. Vambora, vou se concentrar. Olha o velocímetro, essas coisas ali. Essa Ferrari é demais. Bora! Alô, manha. Ah, o inscrito meu falou que não é mais pra mim falar Xbox Série X. Tem que falar Xbox Série X, então esse Xbox Série X. Ele falou que eu não tô morando nos Estados Unidos pra falar X. Então eu tenho que falar X, então vai ser X. Vambora, vamos se concentrar. Bora! Vamo, vamo. Tô em quarto. Hoje eu saí lá na frente. Vambora. Isso, garoto. Olha a velocidade, galera. E esse barulho desse motor? Vambora. Isso, tá muito forte, hein? Lembrando que tô jogando no modo mais difícil. Acho que eu já falei isso, não sei. Vambora. Isso. Galera. Em terceiro. Nossa, esse cara tá longe, velho. Isso é difícil buscar. Vou ter que dar uma forçada nas curvas aqui, senão eu não vou chegar, não. Agora isso. Curva. Isso, garoto. Isso, Z. Acelerou tudo, vamos. Abriu a segunda volta já. Tô chegando, tô chegando. Olha aqui, eu só tô soltando, tô me enfrendo aqui. Tem que frear a curva fechada. Uuuuh. Não adianta eu forçando. Aí já abriram de novo. Vai, vamos, vamos, vamos recuperar, vai. Bora. Nossa, tem um jaguarzão ali. Coisa lindada. No vácuo. Uh, tem uma Ferrari lá na frente. Ah, garoto. Bora, ele errou. Bora. Agora é Ferrari. Vamos colar. Isso. Dedo lá embaixo. Fregou, freou. Uh. Bora. Nossa, garoto. Dá bem pra caramba. Ah, isso. Fregou. Ui, abri demais. Isso. Tô junto, tô junto, tô junto, tô junto. Ui, ó. Isso abriu. Bora. Nossa, abriu pra caramba. Meu Deus do céu. Vai pra última volta. Última volta, galera. Sem erro, sem erro, Gustavo. Sem erro. Isso. Fregou. Fregou. Calma. Isso. Foi pra boa. Foi pra boa. De novo. Ai. Boa. Dedo lá embaixo. Colei, rolei. Uh. Vai. Olha que ele foi meu. Ah, que difícil pra caramba. Vamos. Tô junto, tô junto. Vaco, vácuo. Aí, abri. Vai, vai, vai. Ah, garoto. Vem, tá aqui ainda. Nossa, me cutucou. Sem erro, sem erro. Vamos, tá acabando. Nossa, ele tá colado. Calma. Pico de banho. Ai. Nossa, isso. Ai, perdi a traseira. Muito forte essa ferrada. Bora, 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 bora. Vai chegar, vai. Última curva. Acelerou. Vai. Ui, vai, vai. Vitória. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva no canal que todo dia tô colocando vídeo variado para vocês. Falou, valeu.